Bem meus amigos, Jorge Jesus saiu do Benfica, a novela acabou, uma confusão que já se iniciou com greve de jogadores, que foi abafada e tudo se terminou da maneira mais estranha possível. Onde tudo parecia ser flores, agora só ficou na história. Quem assume é Nelson Veríssimo, treinador da Série B. Os jogadores provavelmente vão abraçar esse rapaz porque já passou por um momento muito complicado. A mãe dele veio a falecer essa madrugada e normalmente quando o jogador pega um novo treinador, ele quer mostrar serviço. E o Porto parecia ter uma história mais tranquila, vai ter um jogo difícil pela frente. A história do Nelson Veríssimo é muito bonita, há muito tempo que está no time do Benfica, é um rapaz promissor. E um publicitário, Vasco Mendonça, publicou até uma nota que eu achei muito bonita, vou ler para vocês aqui sobre essa situação do Nelson Veríssimo. Já vi muitas provas de benfiquismo e demonstrações de profissionalismo. Que me deixaram comovido ou bem impressionado, mas o treino dado esta tarde pelo Nelson Veríssimo, horas depois de perder a mãe, é um sacrifício para o qual não existem palavras adequadas. Esta manhã escrevia a proposta da época festiva, que há coisas muito mais importantes do que o futebol, começando e acabando na família. Este gesto Veríssimo não deve ser esquecido pela sua segunda família, a benfiquista. Espero que os jogadores e todos os adeptos lhe possam dedicar uma vitória já na quinta-feira. Eu, com certeza, acho que o Porto vai ter uma partida duríssima contra o Benfica, que parecia ser um favas contadas. Não será assim. Esperem para ver se nós estamos certos ou errados. Um grande abraço a todos, se inscrevam e até o próximo vídeo.